A FENACREF, Federação das Financeiras, apresentou ao sindicato uma proposta econômica para a renovação da Convenção Coletiva dos Financiários. Na negociação que ocorreu na quarta-feira, dia 10 de outubro, foi proposto um reajuste de 6,96% nos salários, representando 2% de aumento real e 7,96% para pisos e verbas, o que equivale a quase 3% acima da inflação. Além da PLR de 90% do salário, mais R$ 1.760. Se a proposta que será votada em Assembleia no dia 16 for aprovada, o auxílio-refeição passa a valer R$ 22,00 ao dia. O auxílio-alimentação salta de R$ 321,46 para R$ 347,05 e o mesmo valor para a 13ª sexta alimentação. Já a parte fixa da PLR passa dos R$ 1.600,00 para R$ 1.760,00 e o teto para a distribuição aumenta e chega a R$ 8.555,20. Todas as campanhas que a gente faz, seja bancárias ou financiárias, a gente tem conquistado aumento real. E aqui também não foi diferente esse ano nas financeiras. Nós conseguimos um aumento real de quase 3%, que é uma vitória, que isso é importante, que é o poder de compra. Então a gente está dizendo que foi um bom acordo e a gente orienta que seja, de fato, a Assembleia possa aceitar a proposta. O assédio, nós assinamos o acordo, está na nossa minuta. Nós conseguimos assinar um acordo, acho que foi no ano passado, esse ano vamos renovar. Só que as empresas, as financeiras, não aderiram ao acordo, porque é por adesão das empresas. Então cabe a você, trabalhador financiário, que está lá, que sabe que tem assédio, sabe que tem pressão, é preciso entrar no nosso site e fazer denúncia. Faça a denúncia, manda um e-mail para a gente, porque a partir da sua denúncia, a gente inclusive consegue descobrir onde elas estão e forçar que essas empresas façam adesão desse acordo, que já está acertado, já está acordado, já está lá assinado. Caso seja aprovada, a primeira parcela da PLR será paga 10 dias após a assinatura do acordo. As diferenças salariais e nas verbas retroativas a 1º de junho serão pagas até novembro. Legenda Adriana Zanotto